Olá estudantes da primeira série, neste vídeo nós vamos falar sobre as dimensões do esporte, dando ênfase ao esporte de participação. Você sabe o que é esporte de participação e a sua importância na sociedade? Com o nome é fácil de entender, esporte de participação, bem simples. E qual é o principal objetivo desse esporte de participação? Vamos ver? Então na lei número 9.615 barra 98, que é a chamada lei Pelé, eles regularizaram o esporte e dividiram ele em algumas dimensões. Então a gente tem o esporte educacional, esporte de participação, que é o que a gente vai ver, esporte de rendimento e esporte de formação. Então dando ênfase ao esporte de participação, ele é praticado livremente pelas pessoas sem regras oficiais a serem seguidas. Então é a participação sem regras oficiais que elas devem ser seguidas de uma maneira mais lúdica e mais divertida. A definição do esporte de participação. Os resultados alcançados pelos praticantes é a resposta de suas habilidades e são intrínsecas ou extrínsecamente gratificantes. Então o resultado vai ser da sua própria habilidade e ela sempre vai tentar trazer um benefício para você e para as pessoas que estão próximas. O propósito é o prazer lúdico, procurar o bem-estar, busca uma descontração e diversão, assim como o desenvolvimento pessoal e as relações entre as pessoas. O lazer. Então aqui a gente já faz um link com o lazer, né? Porque o esporte de participação ele busca bastante isso aqui, ó, a descontração e a diversão. As regras elas podem existir no esporte de participação, elas devem existir, mas elas não precisam seguir as regras oficiais do esporte, ela pode ser adaptada àquele ambiente que você está. Ele pode ser praticado por todos sem nenhuma forma de discriminação, então a gente já vê uma diferença entre o esporte de rendimento, não que o esporte de rendimento tenha discriminação, mas ali a gente busca os melhores, né? Os que têm os índices mais altos. Diferente da participação, aqui todos participam de uma maneira igualitária. Ocorre em espaços não comprometidos com o tempo e livres de obrigações da vida cotidiana. Isso é bem importante, você vai realizar essas atividades, essa prática, né? Livre daquela obrigação do cotidiano. Diferente também do esporte de rendimento e que existem profissionais, né? Que são pagos para realizar aquela modalidade esportiva. A prática esportiva inspira respeito ao próximo, construindo conceitos de cidadania com regras bem definidas, tais como respeitar e ser respeitado. Então essa é uma regra bem simples e fácil de compreensão do esporte, que é o respeitar e ser respeitado. Então no esporte de participação não é diferente. Aqui uma imagem de um acontecimento no Rio de Janeiro em que a atleta, ela se machucou, aí a outra foi auxiliar e no final da prova, que auxiliou, que se machucou. E daí o que aconteceu? Uma retribuição. Ela foi ajudar também como forma de retribuir o que ela havia feito no início da prova. Muito bacana, isso é sinônimo de esporte. E finalizando, esporte de participação, a preocupação do praticante é com o prazer, a diversão e a integração social e não em obter vitórias. Então não é somente buscar a vitória, muito pelo contrário, a gente tem que saber perder também. E todas as pessoas podem praticar e sentir-se bem. Na imagem aqui, uma ilustração bem clara disso, uma corrida provavelmente, com o chip ali no tênis, o numeral aqui no peito, e uma pessoa empurrando lá um cadeirante e ele se divertindo bastante com a atividade. Nesse vídeo nós falamos sobre as dimensões de esporte, o esporte de participação. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!